Polimorfismo, tá? Cara, esse é um conhecimento que você tem que ter Beleza? Polimorfismo, no meu ponto de vista Um monte de autor vai falar um monte de baboseira de figuras geométricas Como o próprio Bezerra, que eu acho um lixo de exemplo O que ocorre? Isso aqui vai fazer você reduzir muito a complexidade do seu sistema computacional, tá? Principalmente vai reduzir o número de condições if no seu sistema E eu classifico que muitas vulnerabilidades estão lá devido aos malditos ifs do sistema Beleza? Então vamos agora dar uma olhadinha aqui num exemplo Primeiro eu vou passar o básico Lembrando que o Bezerra, no primeiro capítulo dele Ele traz o quê? Ele traz, assim, uma apresentação da OML Pra depois ele entrar fundo na OML E praticar a OML com vocês E que eu vou praticar com vocês, tá? Polimorfismo, então Ele é fantástico para abstrair várias implementações E reduzir o número de condições de desvio de fluxo condicional Isso, garoto Tanto o if quanto o case O nome correto é desvio de fluxo condicional Polimorfismo indica, então, a capacidade de abstrair a implementação Veja só A implementação De algo Exemplo Pô, vamos causar um exemplo aqui Tem um exemplo, inclusive, que eu vou usar Daqui a pouquinho no próximo slide Tá? Bom, imagine que eu tenho Clientes No meu sistema E os meus clientes no sistema Alguns são pessoas jurídicas E outros são pessoas físicas Pessoa física tem CPF E pessoa jurídica tem CNPJ Pegaram a ideia? Então, agora, imagine você Ter que pegar seu programa inteirinho Em tudo que usa Essa maldita numeração Você If o cara é isso Cliente Jurídico If for físico E ficar metendo o if no seu sistema inteiro Aí, do nada Vem uma outra merda De uma outra coisa do governo Que impacta justamente Nessa maldita numeração O que você vai ter que fazer? Seu sistema tem quantas mil linhas? Dez mil linhas? Pequeno, tá? Cem mil linhas? Porra, um porte médio Você vai ter que revisar essas merda tudo? Ah, é só eu procurar no finding lá Pô, não é assim não, cara Não basta você alterar Você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que validar Se a lógica do requisito funcional Será impactada ou não Outra merda Estão vindo o problema? Então Veja Repare Que o que está mudando É o método Que retorna Este Número Esse código Do cliente Que ora pode ser um CPF Ora pode ser um CNPJ E se eu abstraísse essa ideia? Número fosse número E aí, naturalmente Se aquele objeto fosse Do tipo jurídico Retornaria CNPJ E se fosse físico Retornaria o CPF Veja que eu estou abstraindo A implementação do método Que vai me retornar este número Veja que eu não estou falando De abstração de herança não ainda Eu estou falando do método Então o polimorfismo Diz a respeito A capacidade De duas ou mais Classes de objetos Corresponderem A mesma mensagem Ou seja Programação de etapa de objetos É troca de mensagens Não é isso? Essa é a definição De orientação de objetos Qual a definição de orientação de objetos? Mesmo Troca de mensagens Entre objetos Beleza? Essa definição acabou Ponto Não dá uma linha Tá? Então veja Então por exemplo Digamos que existe um método Para alterar este número Que vai receber o que? O número digitado pela pessoa Num terminal Ou num input De put text Tá? Veja que isso vai parar Dentro do objeto Se esse objeto For pessoa jurídica Vai existir Toda uma mecânica Sobre O jurídico Sobre esse número jurídico Se for físico O fato de eu mandar Um novo número Para a pessoa física Vai existir Uma outra mecânica Veja que a troca de mensagem Foi a mesma Foi um número Né? E Então Toda uma mecânica Diferente Beleza? Mas é muito comum A gente trabalhar Com a ideia de polimorfismo Junto com herança Tá? É muito comum Você trabalha Com a questão de herança Para criar lá Uma classe geral E com os métodos Oco vazio E aí naturalmente Você Meter ali Um polimorfismo Nos métodos Tá? Bom Tem esse vídeo aí Que tá na descrição Na verdade Ele tá na playlist E você tem que seguir A playlist A playlist Está no final desse vídeo Ou no início do vídeo Eu sempre coloco Siga a playlist Esse vídeo É antes Desse que eu estou passando Aqui agora Pra você Então já tá gravado Tá aí Na playlist Acesse a playlist Você vai ver Eu programando Em Python Essa ideia O que é essa ideia De polimorfismo? Justamente Esse exemplo Que eu acabei de passar Pra vocês Veja Eu ainda vou explicar O que é herança No próximo vídeo Tá? Mas veja No Python Eu não precisaria Da herança Pra esse negócio acontecer Mas é o que eu estou mostrando Da forma mais correta Tá? Eu tenho ali A classe cliente Que tem um número Que é nome E repare que eu tenho Um método Chamado set número Ou seja Um método Que altera o número Como é uma classe geral Cliente geral Eu meto Um throw new exception Se eu estivesse no Java Ou aqui no Python Raise exception Por quê? Eu não posso ter Uma implementação De cliente só Eu gostaria que fosse Ou físico ou jurídico Não fosse cliente Tá? Lógico Eu não protegi Tanto pra isso Tá? Porque se não Eu gastaria mais linhas Meu objetivo É muito seco No método Tá? Dá uma olhada No set número É isso que Vai nos importar Pra aula de hoje E aí eu tenho Outras duas classes Pessoa física Pessoa jurídica Tá? Que é herda de cliente Beleza? Herança Eu vou explicar No próximo vídeo E repare Eu tenho novamente Sete números Sendo implementado Quer dizer Quando eu construo Um objeto Físico E coloco Sobre Então O cliente Ele vai Na verdade Sobrescrever Ok? O set número Tá? E aí naturalmente Eu vou ter A implementação Do método Baseado Na construção Do objeto Presta atenção É na construção Do objeto Que eu defino Qual é o método Então C É igual A jurídico Sete número Faço ali Um CPF Tique da pau Porque tá entrando CPF no jurídico Né? Mas é lógico Vê que conforme Eu coloquei No texto Aqui antes Da alteração Né? Eu valido O CNPJ Teria a mecânica Ali Pra garantir isso E repare Que eu estou Utilizando Encapsulamento Também Tá? Além de ter Esse polimorfismo Eu vou encontrar Ainda o que? Um encapsulamento Na brincadeira Beleza? Então Com esse exemplo Básico O que ocorre? Durante o meu sistema Inteiro Presta atenção Durante as 10 mil linhas Do meu sistema Se eu quero Pegar um número C.getNumero Que eu não implementei Mas seria bem parecido Você tem que alterar o número C.setNumero Pronto Beleza? Eu não tenho que ficar testando Todo o meu código Onde eu vou usar Esse treco If jurídico If Físico jurídico Tá entendendo? Eu reduzo o número de ifs Eu reduzo o número de chances De dar pau Beleza? E eu passo a utilizar A ideia de orientação Objeto Pra fazer um código Mais limpo E muito mais seguro Com relação a pipoco De falha de bug E inclusive De security Porque Lembre-se que as falhas Computacionais Nós Programadores Deixamos Muitas dessas falhas Computacionais É que são ali Os pontos Para o vetor de ataque Do mal Do hacker Do malware E outras coisas Tá? Beleza? Lógico que Primeiro capítulo Ele é genérico Depois nós vamos entrar Mais a fundo Inclusive diagramando Esse treco todo Beleza? Baseado na anotação Da UML Bom Próximo vídeo Vou falar de Generalização E especialização E não tô afim De falar que Bossa de pai e filho Não, cara Na boa Existe uma classe Mais geral E classes específicas Beleza? Não porra de pai e filho Não Beleza? Até o nosso Próximo vídeo Até mais Lembrando que eu tô no Odisse No Odisse eu posso falar Sem restrição Até mais